Preciso ver o que vai além de mim e você Me convencer da hora de parar Não era bem assim quando isso começou Mas só agora fiz você olhar pra mim O que perturba esse seu coração Te desmerece em falta de atenção Se faz de tanto faz Esse pobre rapaz Quando souber quem é você será tarde demais Aquela menina Tirou toda minha paz Quando eu te ganhar Não descanso mais Aquela menina E aquele rapaz Já chega de jogo Seus dados já não rolam mais É hora de acordar menina Porque eu vou te roubar E essa é minha sina Não é possível que ele não esteja vendo Então dançou Então dançou porque eu agora tô querendo Aquela menina Aquela menina Tirou toda minha paz E o próximo E o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí